Oi, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui rapidinho pra vocês um vídeo que seria mais um hilo, porque acho que ele vai ficar um pouco curtinho. E dessa vez, não é vídeo sussurrando, mas se você quiser ouvir algum vídeo de sussurros, apenas sussurros, vai no ASMR especial pré-ENEM. Lá eu só fiz sussurros. Como eu gosto de dar uma variada, eu faço ASMR com sussurros, fala suave, e a gente vai variando porque não é todo mundo que gosta de sussurros ou fala suave, então eu faço os dois em dias alternados. Eu achei esse bolinho aqui lá no mercado e eu comprei, que é do Pinguinhos, e ele é de uma edição ilimitada, que é do Halloween. O Halloween já passou, mas o que eu comprei antes é que eu gravei o Halloween de Hogwarts, e foi aquele SME. A minha unha, gente, preciso fazer. A minha unha não deu tempo ainda de fazer, tô gravando um vlog pra vocês também, Mas, vamos focar no relaxamento. Então, eu não sei que gosto tem esse. Eu já fiz o SME experimentando esse molhinho. Só que ele era branco e preto. Agora esse é o roxo. Eu já fiz o羅ugrinho're aí. Tchau, tchau. O que é isso? Eu vou abrir, tem dois, mas eu acho que o gosto é o mesmo, o outro é o de baunilha, vamos ver, vamos abrir. Acho que esse vem a noces, amêndoas. Ai, que cheiro de chocolate gostoso. Que legal. Acho que já faz uma semana que eu comprei. Olha, gente, tô até amassadinha, todinha. Eu acho que isso aqui é glossé. Eu amo esse barulhinho de plástico aqui, ó. Eu adoro. Então eu vou fazer pra vocês bastante. Bolhinhos, tá ventando bastante. São bem sensíveis. Ai, que cheiro bom. Parecia que eles eram maiores. Os meus sonhos? Bom. Então vamos comer, né? Gente, sei que tem pessoas que não gostam de barulhos de mastigação, mas então cortem o vídeo por uns 5 minutos. Ah, o plástico vazio vai fazer um barulho mais legal. Quem quer bolhinho? Hum, parece bem gostoso. Hum, é roxo mesmo. Eu acho que isso é baunilha, só que tem corante, né? Hum. Bom, gente, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro chocolate e essas coisas, mas é bem gostosinho. É uma ótima ideia, né? Costumizar as coisas com o tema do Halloween. Vim. Eu não aguento comer os dois, mas eu já vi gente comendo os dois. Bom, o último pedacinho. Esse aqui é o último pedacinho. Ficou mais esse. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então foi esse o vídeo e quem goste de sons de mastigação tenha gostado do vídeo. Tchau, tchau. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno ASMR mais curtinho. Porque foi só um mimo mesmo. Já fazia um tempo que eu queria gravar esse daqui. Como eu sei que é a minoria que gosta de sons de mastigação, então eu faço por menos tempo também, porque eu tenho que ficar comendo. Então, eu desceço por aqui. E que você tenha lindos sons e que tenha relaxado. Se você não gosta de mastigação, tem outros vídeos aqui no canal. Você provavelmente vai encontrar o seu gosto ou o seu som preferido. Que você tenha lindos sonhos. E até o próximo vídeo. Um suíte bem genorme. E boa noite. E boa noite. Tchau. 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 Tchau, tchau.